Fala galera, como é que tá vocês aí? Tudo maravilha? Tudo bacaninha? Opa, que beleza! Seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Pra você que não conhece, eu sou o Saladinha. Hoje eu estou aqui começando mais uma playlist e eu não sei se vocês notaram, mas no final dos vídeos anteriores a gente colocou uma vinhetinha, né? Lago Jumbo e Caía Bike Chopper. E hoje eu mostro pra vocês aí o que é uma Bike Chopper. Pra você que não conhece ainda, bora lá! Vamos ver, vamos ver como que vai ficar essa Bike Chopper do Saladinha. Mais um sonho que o Saladinha vem aqui pra realizar e eu gostaria muito de compartilhar esse sonho aí com vocês. Ontem a gente achou uma sucata de bicicleta e ontem mesmo a gente correu atrás de umas pecinhas aí e hoje a gente começa montando a minha Bike Chopper. Espero que esse vídeo venha ajudar vocês aí de casa também. Bora lá! E pra quem estava com saudade do Mini Saladinha, está aqui ó, está na mão. Só esperando chegar um motorzinho novo, esperando né, aquela graninha entrar pra gente comprar um motor novo e colocar ele e sair por aí dos rios pescando e nas lagoas pescando. Tá bom galera? Então está aqui ó, o Mini Saladinha. Projeto, está concluído. Projeto 100%, tá bom? No final do vídeo eu deixo pra vocês a playlist de como fazer um barco de madeira resinada. Esse aqui ó, que está aqui atrás de mim. Maravilha? Agora vamos pra Bike Chopper começando aqui mais um projeto e eu espero que venha ajudar vocês aí de casa. Bora lá! Galera, acabei de chegar aqui agora. Vou mostrar pra vocês aí o que eu encontrei hoje na rua. Olha só aqui galera, dá uma olhadinha. Olha a situação dessa bike aqui galera. Olha aí. Essa bike aqui eu encontrei ela na frente da casa de uma mulher. Eu fui lá no interfone e já bati o interfone e a mulher atendeu. Eu perguntei assim pra ela, falei assim Ô dona, essa bike que está aqui na frente aqui é pra jogar fora? A senhora vai reformar ela? Não, eu coloquei aí na frente aí pro cara da sucata passar e pegar e levar embora. Eu falei ó, eu não sou da sucata não, mas eu posso levar ela? A mulher falou assim pra mim, pode, pode ficar tranquilo, pode levar. Eu já coloquei ela aqui na picape e trouxe embora, acabei de chegar. E eu vou falar uma coisa pra vocês galera. Hoje eu começo fazendo aqui mais uma realização de mais um sonho, que é fazer uma bike chopper. Está tudo aqui, tudo enferrujado, mas eu acredito aí que vai dar pra gente começar pelo menos fazendo a bike chopper. E vocês acompanhem aí galera. A gente vai atrás agora de outros materiais, de outras coisas pra gente fazer a bike chopper. E vocês vão acompanhando aí, que eu vou passando pra vocês a partir de agora, todo o equipamento que você vai usar. E também todo o material que você vai usar. Como já é de costume, aqui no canal do Saladinha, né galera? Então bora lá, descarregando ela aqui e buscando os outros materiais. Galera, acabei de chegar aqui agora com mais algumas peças. Olha a situação da Saverosa, como é que está de poeira. Trouxe aqui galera hoje, um cubo com catraca, está vendo aí, usado. Paguei 15 reais. Mais um acessório aí pra nossa bike chopper. Trouxe também umas cantoneiras. E alguns ferros. Não tem medida certa, tá galera? Vou cortar depois e vou passar pra vocês aí. Ferros tubulares de uma polegada, tá bom? Ele tem a parede de 2 milímetros. Não tem tamanho certo, porque eu vou cortar depois. Peguei lá no retalho, paguei 30 reais nesses tubulares aí, nesses ferros tubulares. E também eu trouxe uma roda. Uma roda 14, que a gente vai usar na traseira da bike, certo? Olha só, eu paguei também 30 reais nessa roda. Olha aí galera, tá novinha, não tá torta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o miolo dela, vou tirar esse centro e fazer o raiamento. E vocês acompanhem aí, bora lá. Galera, chegando aqui mais uma vez. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a gente trouxe hoje. Olha só, eu fui vender umas latinhas ali no reciclado galera. Cheguei lá, tinha essa roda de moto aqui, ó, roda dianteira de moto. Perguntei pro cara quanto que ele queria na roda. Já deixei lá o dinheiro das latinhas, olha aí. 5 reais galera. Vou dar um talento nela depois. Vou lavar ela certinho. Vamos ver se vai dar pra gente usar essa belezura na nossa chopper. Galera, eu coloquei aqui no chão praticamente quase todo o material que a gente vai usar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, cada vídeo que eu fizer da bike chopper, eu vou tentar atualizar o máximo possível pra vocês do material, tamanho do material e também as ferramentas a ser usadas, tá bom galera? E pra gente começar esse projeto, pessoal, a gente vai usar aqui uma roda de ferro de carro. A gente vai tirar esse miolo. Vamos cortar aqui essa solda, tá vendo? Vamos arrancar esse miolo fora. Vamos colocar os raios. E a gente vai usar essa catraca aqui, ó. Tá vendo? Uma catraca de bicicleta de marcha mesmo. A gente vai cortar depois aqui o cubo, vai alongar o cubo e vocês vão acompanhando aí, porque é muito fácil fazer isso aí, tá bom galera? Em ferramentas, nesse vídeo, a gente vai usar disco de corte, martelo, vai usar um ponteiro, que parece mais um formão, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual e também uma lixadeira. Pessoal, tá aí ó, cortamos as quatro soldas. Agora com a ajuda de um ponteiro, ajuda de um martelo, a gente vai então bater o ponteiro com o martelo, pra estar tirando esse miolo. Acompanha aí pra você ver como que é. Só que antes, galera, da gente começar a bater aqui, ó, nos cantos, eu vou passar pra vocês o segredinho. Como esse centro é montado, encaixado, prensado e depois soldado, como você viu aí, é o seguinte, você tem que bater de um lado só, até sair. Porque se você bater desse lado, tá saindo, depois você bate desse outro lado, esse lado começa a sair e esse lado começa a entrar. Aí você fica batendo aqui, batendo aqui, batendo lá e não consegue tirar, tá bom galera? Então você vai ver como que é facinho agora. Você vai bater de um lado só, a peça vai sair. Fica só olhando pra você ver. Vamos lá. Você vai colocar ele aqui, vai apoiar bem aqui com a mão, pra ele não escorregar. Por isso que eu tô usando um maior, tá vendo ó, um ponteiro com a ponta maior. Colocando ele aqui no canto, não precisa ser exatamente em cima da solda, apoia a mão aqui na roda e toma muito cuidado pra não errar a martelada. Tá bom galera? Olha lá. Maravilha galera. Tem dificuldade? Tá aí. Olha só galera. Show, top de linha. Muito bacaninha, muito bacaninha. Olha como que ficou o corte. Tá vendo? Eu acho que uma dica dessa já merecia um like daqueles, né galera? É só aqui no canal do saladinha mesmo que você aprende essas coisas aí, tá bom? É o canal de aquarismo, como eu disse no começo, que faz de tudo e mais um pouco. Pessoal, outra dica que eu vou passar pra vocês é a seguinte. Como esse cubo é um cubo de 36 raios, 18 cada lado, a gente vai ter que fazer aqui ó, 18 furos desse lado e 18 furos desse outro lado aqui. Deu pra entender, né galera? Pra gente achar agora a medida que vai cada raio, a gente tem que calcular o diâmetro da roda dividido por 18. Deu pra entender? Então, bora lá. Vamos fazer o furo aqui e vocês acompanhem. Nesse trabalho a gente vai usar uma furadeira com uma broca de 1,5 mm. Galera, olha só. Acabamos de fazer aqui o furo, né? Onde vai os raios. Tá vendo aí? Ficou bem bacana. Então, a roda tem 1,20 m de diâmetro. A cada 6,6 a gente fez um furo pra ir um raio. Tá bom, galera? Então, olha só como que ficou. Agora, outra dica que eu quero passar pra vocês é a seguinte. Como o cubo ele é muito estreito, a gente vai ter que fazer o seguinte, galera. A gente vai ter que fazer um corte no cubo bem aqui no meio e colocar mais um pedaço de cano. Tá vendo? A gente vai colocar um pedaço de cano aqui e fazer a solda em volta desse lado e também do outro lado. Acompanhe aí pra você ver. Pessoal, outra dica que eu vou passar pra vocês é o seguinte. Antes de cortar o cano que a gente vai soldar no cubo esse cano aqui a gente tem que medir o tamanho do pneu e não o tamanho do aro. Por exemplo, esse aro ele tem 1.7 Tá vendo aí? 17 centímetros. E a roda que a gente vai usar esse pneu é o pneu que eu tenho em mãos ele é 1.8 Tá vendo? Aliás, 1.85 Ele tem 1.85 de diâmetro. Então, olha só. A gente vai ter que cortar esse ferrinho com 1.85 corta com 18.5 vai ficar um pedacinho aqui vai ficar outro pedacinho aqui vai dar certinho vai passar a corrente de boa e do outro lado vai passar tranquilo as escoras superiores e também as escoras inferiores que vão segurar a roda traseira que também é conhecido como quadro elástico. Tá bom, pessoal? É o seguinte é o pneu que eu tenho em mãos eu vou usar ele mesmo ficaria legal se a gente colocasse um pneu 200 mas como esse pneu aqui já ia pro lixo e como você sabe que o canal gosta de aproveitar bastante as coisas então a gente vai usar ele ainda e com certeza a gente vai se divertir muito com ele ainda dá pra usar então em vez de jogar no lixo a gente vai estar usando ele aqui na Bike Shopper do Saladinho. e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Ficou forte para caramba. Tá bom galera? Agora é o seguinte. Agora a gente vai começar montando aqui. Começar montando. Olha aí. Pessoal, deixa eu passar para vocês aqui. Uma modificação que foi feita na roda. A gente fez o furo com a broca de 1,5mm. Depois a gente pegou uma outra broca de 5mm e fez um furo maior. Porque a gente vai estar utilizando aqui o raio de mobilete. Tá bom? Para ficar mais bonito. Ele é mais grosso. E eu acho que vai ficar bem bacana. Então só atualizando. O furo é de 5mm. Tá bom galera? O aro é de 14mm. E os raios de mobilete são de aro 17mm. Mas vai dar certo também. Pode ficar tranquilo. Bora lá. E agora a gente vai passar uma tinta nele. E a cor. Eu acredito aí que vocês já sabem. A cor que a gente vai pintar o nosso aro. Galera. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar os raios. Primeiro a gente coloca no cubo. É o seguinte. Um. A gente coloca daqui para cá. Certo? E o outro a gente coloca daqui para lá. Dá para entender aí galera? Então vamos lá. Eu vou montar aqui para vocês. E vocês acompanhem aí. Olha aí pessoal. Um para lá e outro para cá. Tá vendo? Sem complicação. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto